Você partiu o coração e quem te sei E a mão do mão, jogou no chão, como qualquer Eu sonhei e ainda te aceito E queria te esquecer Outro sonho amor Mais perto de você Meu coração nunca sabeu de nada Só quer dizer essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso resistir A alma que anda em minha cama Como é perfeito o destino de quem ama Mais quem ama como alguém igual a você Mais perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso resistir A alma que anda em minha cama Como é perfeito o destino de quem ama Mais quem ama como alguém igual a você Mais perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor mais uma vez Só quer sentir o seu calor mais uma vez Só quer ver essa paixão desesperada Só quer ver essa paixão desesperada Só quer ver essa paixão desesperada Só quer ver essa paixão desesperada